Eu sou a Lucinha Pessoa, uma apaixonada pelo IEO Cultural, que começou em 28 de 11 de 2008, com desejo de compartilhar, dividir um pouco daquilo que nós acreditamos que vai dar, vai enriquecer o ser humano, que é a cultura. Aqui nós desenvolvemos várias atividades, oficinas, percussão, música, dança, com um grupo de crianças lá do Faraó, que nós vamos buscar, trazer para cá, a Horta Coletiva. E daí a gente trabalha com essas crianças, depois a gente faz com que elas retornem ao local delas. Mas está tudo parado por conta da pandemia, nada está funcionando. Eles chegam, tomam café, eles almoçam, eles brincam, e aí a gente faz várias atividades, contação de história, a percussão, teatro. E passamos um dia maravilhoso, muito bom. E essas crianças estão sentindo falta, e nós também. E quando eles não estão aqui, eles estão no Grupon, que é uma parceria com a Celei da Rocha, o Grupon Cachoeira de Macacu, e onde a gente faz tudo isso também. E eles ficam felizes, e nós realizados. Muito obrigada. Olá, sou o Lucas Babalorixá, aqui no Ilha Xaumim, Cachoeira de Macacu. E vim falar um pouco aqui dessa casa, que foi contemplada pela Lerge. E nós, sou sucessor, né? Não fui eu que criei essa casa, sou sucessor do meu pai, José Flávio, professor de barros. Professor da UERJ, UFRJ. E essa casa representa a nossa vida, essa casa representa a nossa ancestralidade, conexão com a natureza. E a gente tem um trabalho muito bacana aqui, social, com crianças, com oficinas, que nosso pai deixou pra gente, né? Pela vida dele acadêmica. E a gente leva isso, eu como sucessor tenho essa responsabilidade de não só levar o culto ancestral de matriz africana para as pessoas, manter essa resistência aqui, mas como também manter as ações deles sociais com a comunidade, da casa e também com os medeiros. Legenda Adriana Zanotto